Música Utilização de acessórios Mordentes da carroceria Devem ser fixados nas abas soldadas da caixa da carroceria Música Música Tubo travessa Utilizado para o bloqueio do veículo Trabalha em conjunto com os mordentes da carroceria No sistema de ancoragem e elevação do veículo Música Cavaletes Possuem um sistema de regulagem rápido e seguro São utilizados juntamente com o tubo travessa Na sustentação do monobloco Música Batente inferior e superior Para ancoragem do alinhador no veículo Deve-se encaixar os batentes Regulando-os conforme a necessidade de trabalho Música Mordente 45 milímetros Utilizado para fixação em áreas de difícil acesso Em função de sua largura de 45 milímetros Alça dos mordentes Proporciona um encaixe eficaz Para a ligação das correntes aos mordentes Correntes Utilizada para tração e fixação As anilhas devem ser travadas entre os elos Música 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 Garra com alça 90 graus Facilita a fixação Facilita a fixação em função da alça de tração Ter um ângulo de 90 graus Música 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 Mordente meia lua De fácil fixação Possibilitando a tração em diversos ângulos Música Música Gancho universal Utilização diversa Ideal para locais Onde não é possível a fixação com os mordentes Música Alça da corrente Alça da corrente Utilizada para fixar o batente inferior nas correntes Música Placa de tração universal Ideal para superfícies planas Música Placa de tração Volkswagen Possui encaixe perfeito no monobloco Pois seu formato diferenciado Possibilita uma tração eficaz Música Placa de tração Fiat Essa placa possui Encaixe ideal para o suporte do amortecedor dianteiro dos veículos Música 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 Música